A BIOSE VIDA LATENTE Hoje vamos contar a história de Luana. Luana desde cedo sempre trabalhou e se tornou uma mulher independente. Nunca precisou de ninguém para pagar suas contas. Luana adorava frequentar barzinhos com as amigas. Era um momento de lazer para ela. Conhecia gente diferente e trocava ideias. Era gente de todo o tipo, cabeças duras, intelectuais, malandros e bebuns. Foi entre um bar e outro que ela conheceu o Ivan. Cara boa pinta, alto, corpo sarado. Trabalhava como personal trainer. Ele não bebia nada que tivesse álcool, nem tão pouco refrigerantes. Só tomava sucos naturais e água. Um pouquinho diferente de Luana, que adorava uma cervejinha e provar todos os tipos de drinks. Mas tinha uma coisa boa nela, porque mesmo bebendo de tudo, ela nunca ficava alta, bêbada. Todo mundo ficava admirado com essa virtude. Ivan e Luana começaram a namorar. As coisas iam muito bem no relacionamento deles. Se davam bem na cama e na vida pessoal. Mas tinha uma coisa que o Ivan queria muito fazer junto com a Luana. Era um desejo que ele queria realizar com ela. Mas ele não sabia se ela iria topar. O que será que o Ivan está querendo fazer com Luana? Que desejo seria esse? Disse que era uma coisa que ele queria muito e que se ela aceitasse, deixaria ele muito feliz. Então ele se abriu com ela. Disse que seu desejo era fazer sexo a três. Luana disse que não, sem essa conversa. Mas Ivan insistiu, disse que seria só sexo e que o amor da vida dele sempre seria ela. Isso nunca iria mudar. Ela mesmo puta da vida. E de saco cheio, disse que iria pensar no caso. E pensou muito. Depois daquela conversa, toda vez que ela se encontrava com Ivan. Ele vinha com aquele papo, se ela já tinha decidido, que ele queria muito aquilo, que seria um lance legal para os dois. Luana não queria muito. Mas a cada dia que passava, o relacionamento dos dois estava ficando sem graça. E ele estava sempre desanimado e com cara de bunda. Até que um dia Luana resolveu topar. Mas que seria um teste, e se fosse legal e ela gostasse poderiam continuar fazendo. Agora, se ela não curtisse, seria a primeira e última vez. Um sorriso de orelha a orelha apareceu na cara de Ivan. Marcaram então homenagem a Trôs na semana seguinte. Seria no apartamento do Ivan. Luana ainda meio perdida e tensa, queria que logo chegasse o dia. E acabar finalmente com a tara do seu namorado. Ela estava preocupada. Nunca tinha tido uma transatriz. Ela até já tinha acariciado uma amiga e dado alguns beijos. Mas não passou disso. Toda preocupada ela se preparou. Fez as unhas, cortou os cabelos, se depilou todinha e colocou um perfume que deixava todo mundo louco. Afinal ela não queria ficar para trás de uma outra mulher na transa. Teria que ser a mais gata e gostosa. Quando chegou no apê do Ivan e tocou a campainha. O Ivan a recebeu na porta só de toalha, com uma taça de champanhe na mão. Comprei essa champanhe especialmente para você. Espero que goste. Eu ainda prefiro meus sucos naturais. E deram risadas juntos. Foram para o quarto. Luana foi logo tirando sua roupa e deitou na cama. Logo em seguida a campainha toca novamente. Ele foi atender. Ela na cama estava tensa, preocupada. Se cobriu com um lençol. Quando entra pela porta o Ivan com um outro cara bem fortão. Pareciam irmãos. Luana meio sem entender nada, achou que a terceira pessoa era uma outra mulher. Mas, tudo bem. A transatriz foi muito boa. Fizeram de tudo, tudinho mesmo. E ela adorou ter dois paus nas mãos. Ivan comeu Luana, foi comido por Rafael. Rafael comeu os dois, né? Aquele triângulo amoroso estava muito bom e com várias possibilidades. O tempo passou e hoje eles estão muito felizes juntos. Agora Luana, Ivan e Rafael querem encontrar uma outra pessoa para incrementar o relacionamento deles. E aí, quem de vocês topa? Todos os direitos reservados para JB Studio Quer saber como colaborar com o canal, dar alguma sugestão, ou patrocinar? É muito simples, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de A BIOSE, VIDA LATENTE